Olá, eu sou Aline Cunha, técnica do Projeto Bahia Produtiva da Unicast Bahia. Este é mais um vídeo do ajuste metodológico do Projeto Bahia Produtiva, um convênio firmado com a CAR, com recursos do Banco Mundial. No vídeo de hoje, vamos falar sobre meliponário. Faremos divisão do meliponário e também faremos a colheta do mel. Espero que gostem! Bom, a gente vai ver aqui a colheta do mel. A gente ainda colhe de forma artesanal, não temos ainda a bombinha de colheta, de sucção. A gente usa a seringa de 60 ml. Mas se não tiver 60 ml pode ser de 50 também? Pode ser de 50 ml, o que o meliponicultor tiver disponível. A gente coloca um pouquinho de cera aqui, só para fazer uma adaptaçãozinha. A gente usa uma pequena... Só para encaixar aqui o canudinho, mas não vai ficar 100% vedado. Aí a gente usa a fita. Para segurar bem o... Só para não entrar ar e você conseguir ter um bom resultado. É tudo artesanal mesmo. Não tem nada difícil que o produtor não queira fazer. Com um pouquinho de boa vontade, consegue fazer. Aqui está pronto. Ó, você vê que essa é uma caixa totalmente artesanal. Não tem padrão, não tem uma medida exata. Eu fiz assim só com o conhecimento mínimo que eu tinha. Fui lá e fiz, para segurar o enxame. Mas é uma colônia bastante produtiva. Você pode observar que a rainha é bastante produtiva. Você observa aqui, ó. Nas crias, todas 100%. Não tem índice de goro. De perda, que a gente fala. Nas crias, você vê a cria bonita. E aqui está o mel. Aqui do outro lado, o mel. Esse é o geoprópolis. O pessoal usa também para propriedades medicinais. O geoprópolis. Aqui a rainha da... Aqui, ó. Muito difícil de achar, ó. Já vai fugir. Já fugiu. Pronto. Vai lá colocando que eu vou desoperculando isso. O própolis vocês costumam utilizar? Não, a gente ainda não tem a prática de utilizar o própolis. Segundo informações, é uma substância muito usada na medicina. Hoje já se fala em 800 reais. Essa aqui tem água, então. O própolis da Apis. E eu acredito que o própolis da ASF deve ter um custo muito elevado também. Aqui a gente tem o pote de mel. Junto com o pote de mel, o potinho de alimento. Elas costumam armazenar ao lado das crias. Para as crias, ao nascer, já estar se alimentando. Que é o pólen. Quer experimentar? A linha que tira para o mel dar. Então, eu vou tirar a máscara aqui, né? Para degustar o... Para afastar um pouco, para poder degustar. Abre o pote de mel. Aqui ele foi. Assim. Ele é fino. Tem tipo uma acidezinha. Mais fino do que o outro, normal. Isso. Ele é... Ele tem uma acidez, né? Diferente do... Isso. Das abelhas com ferrão. Dá um pouco aí para a nossa cinegrafista. Daqui a pouco as abelhas chegam. Aí, na hora de chegar, não pode dar ibope. Porque senão elas trazem mais cinco, mais dez. Pensar que não enxame todo, chega. Aí é... Para a gente é prejuízo. Porque elas vão sugar o mel daqui todo. Vai dar uma confusão, uma briga. É um pouquinho lento, cansativo. Mas é gostoso de se fazer. É um processo... Bem deletado. Prazeroso. E prazeroso. Vocês conseguem comercializar esse mel? Sim. A gente ainda não tem uma comercialização grande. Porque a gente está iniciando na prática de produção de mel agora. Eu pretendo ampliar o melifonário. Então a gente já pensa nessa atividade de comercializar o produto. Que é o mel da abelha sem ferrão. Que a gente tem a mandaçaia, a urussu, a munduri, a mirim. Então a gente pretende ampliar o melifonário. E também está pensando nessa produção de mel para venda. A gente já tem a produção do mel da Apis. Já comercializa no mercado. Mercado do nosso município. Uma parte que a gente manda pra fora do nosso município. E a gente está pensando agora em ampliar o melifonário. Na intenção de preservar as nossas abelhas indígenas. Que é a nossa abelha nativa. E também pensando na produção de mel. Na verdade tem poucas pra ser colhida agora. Porque a gente colheu a semana passada. Aí só ficou só duas caixas pra gente colher. Vamos ver aqui agora o mel da colônia número 2. Também de forma artesanal. Hoje eu já não estou fazendo mais de forma artesanal. Já estou fazendo um padrão. Tudo com medidas exatas. Que é esse padrão aqui. O padrão ímpar. Mas a gente não vai se desfazer dessas. Mesmo feinhas, como se diz. Todo mundo chega e ignora. Porque tem caixa de todo tipo. Porque cada uma tem uma história. Cada uma fala um pouco sobre si. A gente vai tentar fazer dentro do padrão. Mas sem se desfazer delas. A importância do plástico transparente. Que poderia estar sendo acetato. É esse aqui. A gente consegue visualizar. Sem ter que tirar a proteção. Sem estar estressando elas. Sem estressar as abelhas. Olha a rainha aqui novamente. Vocês hoje estão de parabéns. Porque a gente luta e não vê assim com facilidade. Raramente você consegue ver a rainha passeando assim. Como agora. Aqui a gente tem um exemplo. Do disco de cria bem maduro. Pronto para uma divisão. Destacando as crias. A divisão que a gente fez. Foi mostrando destacando o módulo. Pode destacar. A gente pode estar fazendo divisão. Destacando as crias. A gente vai observar a cria madura. Ela tem essa aparência cinzenta. Como a gente fala. Então aqui está a cria madura. Pronta para fazer uma divisão. Destacando crias. Eu poderia estar fazendo uma divisão aqui. Destacando esse disco de cria. Que já está maduro. Levaria para uma outra caixa. Que seria essa aqui. E está usando a campeira de outra caixa. Para estar formando um novo chame. Mas vamos para a colher de tunel aqui. A gente costuma colher em uma colônia desse tipo. 250 ml. Você observa que essa colônia não tem meldeira. A gente colhe de forma o mel na lateral das crias. Que seria o ninho. Tudo isso aqui formaria o ninho. Mas não pode colher todo. Mas a gente não colhe 100%. Sempre deixando alguns potinhos de reserva. Para ela estar se alimentando. E alimentando as crias nascendo. Esse período agora que a gente está passando. É um período de muita florada aqui na nossa região. Então a gente já está fazendo essa colheita aqui. Hoje é a terceira colheita em 60 dias. Cada colheita dessa que a gente fez. A gente colheu em média 250 a 300 ml. E é uma colônia desse tipo. A depender do fortalecimento da colônia. Que a gente poderia ter uma colônia formada com melgueira. Colhendo meio litro por cada colônia. Aí aqui já é outra abelhinha aqui. Que já vem para se alimentar. Vou abrir mais um pouquinho. Que a cheirinha é mais... Certo. Essas abelhas é ótimas. Para se alguém quiser presentear alguém. Um idoso. Seja ele quem for. Para a moda estar cultivando. Porque a ápice já é uma abelha mais perigosa. Além de ela ser perigosa. O pessoal já tem aquele mito. Sobre elas. E essas aqui não. É uma distração. É um passatempo. Digamos assim. Muito bom. Além de você estar tendo mel. Você vai estar colhendo. Dependendo da florada. Vai ter várias colheitas. Você pode estar cultivando a abelha sem ferrão. Que é a nossa abelha nativa. Para o hobby. Para preservar a espécie. Que hoje. Está quase em extinção em nossa região. A mandaçaia. As outras abelhas nativas. Às vezes o pessoal vai lá e não preserva. Corta um tronco. Para tirar um enxame. E não preserva o enxame. Vai lá só pelo mel. E elas não requerem muito espaço. Em qualquer cantinho do varandado. Do hall. Na beira da casa. Qualquer lugarzinho dá para elas. Fechou isso? E se falam de valores de preço. O mel da abelha sem ferrão. Além de ter propriedades medicinais. É um valor diferenciado do mel da apes. Enquanto hoje o mel da apes está em torno de 12, 13 reais o quilo. O mel que dá equivalente a litro. 25 reais o litro na nossa região. O litro da apes está 25 reais. O litro do mel da abelha sem ferrão. Que é a abelha nativa. Está em torno de 80 a 120 reais. Então é muito valioso. Pronto. Aqui colhemos o que? 200 ml. 250 ml. É, mas não foi colhido todo. A gente sempre deixa algum pouquinho. Que é para não... Para elas se alimentarem. Agora vamos fechar isso aqui. E vamos fazer uma comparação da... Da cor, da tonalidade do mel da apes. E do mel da abelha sem ferrão. Só fechando aqui rapidinho. Eu vou devolver a colônia para o espaço dela lá. Vamos ver. Ó. Temos aqui. Três tipos de mel. Vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Aqui tem o mel da abelha sem ferrão. Que já tem aqui. Você observa que ele é menos... Mais líquido. Mais líquido. Esse é o mel da mandaçaia. Esse é o mel da apes. Você observa a consistência dele. A tonalidade. É totalmente diferente. E esse é o mel de apes também. Porém, o mel que foi colhido com bastante tempo. A colônia, a colmeia, que já tinha mais de seis anos, que estava armazenado lá na colmeia. Foi colhido um mel bastante escuro. Mas é mel puro. Você pode observar a tonalidade. Mel de apes. Mel de apes. E mel de abelha nativa. A forma de armazenar o mel da abelha nativa é totalmente diferente da forma de armazenar o mel da apes. O mel da apes não cristaliza com muita facilidade. Pelo fato dele ser bem decantado. Diferente da decantação do mel da mandaçaia. O mel da mandaçaia, o aconselhado, é armazenar em frise. Colheu, armazenou no frise. Que ele vai permanecer cristalizado. Se deixar em natura, ele vai fermentar, vai gerar gases, vai fermentar. Pode ser que ele até azede. Então, o indicado é que ele seja armazenado no frise. Colheu, armazenou no frise. Ele vai cristalizar, porém permanece em todas as propriedades que ele tem. Não vai se perder com o resfriamento. Ele vai conservar todas as propriedades que ele tem. A questão de permanecer com ele resfriado seria a primeira opção. Mas se o meliponicultor não quiser já levar ele direto para o frise, pode estar colocando a tampa sem vedar. Só encosta a tampa durante 3, 4 dias. Como ele foi tirado lá da colônia, ele pode ser que ele vai gerar gases aqui. Se eu tampar, eu não vou tampar, eu vou deixar só a tampa encostada. Durante 3, 4 dias ele não vai gerar o gás, não vai fermentar. Porém, ele pode cristalizar também, no ambiente natural. Mas sem a tampa vedada, ele não vai gerar gás, não vai fermentar. É muito importante também. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.